Esse caramelo, tudo no abô? Se não me conhece, eu sou o Joãozinho, tô gravando mais um vídeo aqui pro canal O sol tá estourando minha cara, né? Eu sei que eu tô aqui, aí do lado o sol estoura minha cara E aqui não estoura mais, estoura sim, calma aí No vídeo de hoje eu tô em Balneário, Camboriú, Santa Catarina Com o pessoal do elenco da série Reflexo Que é uma websérie que eu vou gravar Tipo, tá vários youtubers, vários amigos meus e a gente tá curtindo muito Aqui a viagem, a gente chegou ontem, né? E o sol tá como? Me atrapalhando, né? Eu olho, me estou... Não sei o que eu faço na minha vida, mas Aqui do nada eu resolvi... Eu tava aqui do nada Eu resolvi gravar um vlog mostrando um pouco da nossa viagem pra vocês Da nossa loucura Então é isso, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal Vamos começar o vlog agora mostrando algumas coisas aqui de Balneário Algumas coisas da gravação Um beijo, tamo junto, Tab for Haters, bro Ó o meu óculos do Kurt, como é O que vocês precisam saber é que a gente tem esse ônibus aqui Pra ficar se locomovendo, entendeu? Pra todo lugar, tipo, todo mundo do elenco tem que ficar aqui nesse ônibus O dia inteiro pra lá e pra casa, viu? A casa que a gente tá, entendeu? A gente tá ficando nessa casa É muito grande a casa, mas acomoda todo mundo E é o dela que ele tá fazendo Comendo a banana, põe um pedaço da banana na boca É muito bem do que eu gosto A Giovana tá comendo essa banana Desde o café da manhã Tipo, faz umas 3 horas que o café da manhã aconteceu Mas é gerado A gente tá indo fazer não sei o que A gente tá fazendo o que, mano, agora? Só tamo indo, mas é isso A gente tem 3 compromissos aqui hoje A gente tem um compromisso de ir no salão agora Se arrumar e se maquiar A gente tem que ir numa escola pra gravar algumas cenas, entendeu? E a gente também tem que... A gente tem que ir na boca, eu tô gravando um vlog Ô meu Deus do céu Eu não posso nem gravar um vlog em paz Sai da minha rua, sai da minha rua Sai da minha rua, sai da minha rua Sai da minha rua, sai da minha rua Não, sai do meu sol, então Não, sai do meu sol, então Não, não, não Tô com medo, sério Eu juro Eu tinha uma mala aqui Sumiu minha mala, de verdade Ô tio Tio Ô tio É sério, eu tinha uma mala minha aqui Minha mala sumiu Foi roubado? Não, eu tô falando muito mais do que sério Eu acho que tá aqui dentro, João Peraí Mano, é sério, gente Minha mala tava aqui Minha mala sumiu Nenhuma mala? Eu deixei minha mala já E o que eu vou fazer? Eu vou esconder a minha mala Que eles esconderam Porque aí na hora que eles forem me falar a verdade Eu já vou saber onde tá minha mala, entendeu? Eu vou deixar minha mala escondida aqui Na hora que eles forem me contar Ah, João, era zoeira, caralho Sua mala tá ali Minha mala não vai tá mais aqui Não vão acreditar, mano Eu acabei de contar pra vocês Que eu tinha escondido a minha mala Que ele tinha escondido Aí na hora que eu tô saindo daqui Ele chega Aí ficou eu e ele assim, ó Ué Oxe Tem alguma coisa muito errada Eu só caí na piscina Como você caiu na piscina? Mano, nesse frio, nesse frio Mano, eu tinha que eu tava Eu tava andando, tipo, olhando pra fora Só que eu só caí Eu fiquei aqui no meio do vlog Porque vocês vão ver várias vezes Tipo, eu tô num lugar Aí depois eu tô em outro Aí depois eu tô em outro Aí depois eu tô em outro Lembra que eu mostrei um ônibus Agora no começo do vlog? Esse ônibus levava a gente pra todos os lugares Pra restaurantes, pro salão de beleza Pra lugar que a gente ia gravar Pra todos os lugares Como a gente ficava o dia inteiro Pra lá e pra cá em gravação Eu não conseguia gravar tudo E acompanhar tudo que acontecia direito Gravei muito take assim, entendeu? Então é isso, viu? A gente acabou de chegar aqui Pra fazer a maquiagem Fazer cabelo Pra as gravações Tudo mais aqui Tranquilinho Tudo numa burra Cheguei aqui suave Abri a porta 100% pleno Olha o óleo Nossa, que eu já ia invadendo a piscina Lá dentro Cai Mano, você molhou muito o salão Olha isso Moça, como você se sente Sendo pessoas retardadas aqui? Tipo, eles sendo mais retardados Em cair na piscina Legal, essas foram belas palavras Aqui da mulher Do nada, meu Ele tá bolado Isso, isso Isso Ah, ela quer levar ali Ela gosta de se fumar Gente, agora Eu sou capaz Como você se sente Produzindo uma série Como de retardada Muito feliz Retardada também Mas olha isso aqui Você já pode opinar É capaz de opinar Fumir durante muito tempo Porque eu tive que fazer a maquiagem Não que eu faça a maquiagem Porque eu Cala a boca, Luiz Tô gravando Todo mundo deitado Eu juro que de pé fica melhor O da Giovanna não Mas do resto Juro que fica melhor Nossa, eu peço essa faça Eu tava vendo todos os meus vídeos Vamos lá Olha a escola, rapaz Vamos ver no rio Vem 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 no rio Mano, olha a escola, rapaz Eu vou estudar Eu vou estudar Eu vou estudar muito Eu acho Você não tem noção de como foda é Sério, eu tô mexendo naquele filme americano Eu tô com vergonha da minha escola, viado Olha, tipo, as minas Todo mundo uniformizado Na escada, você sabe o que que rola, né? Tá aqui se trocando Botando uniforme de basquete pra série É o que tá sendo o que aqui? SAURAGUE! 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 O que que eu gosto de... SAURAGUE! 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 Tô gravando, né? Aí eu desci correndo com o Davi pra pegar as coisas dele no ônibus Olha as meninas que vêm aqui Todo mundo aqui, olha as meninas que vêm aqui achando que é mole Não, elas vieram de São Paulo Eu não sou de São Paulo Eu sou de Tapoá Eu sou de Tapoá É uma cidade... Do lado Não, eu conheço muito Nossa Conheço Nossa, Tapoá ali, galera Reto, reto Vai se ver na esquerda De São Paulo Cota, eu apareci aqui A gente chegou numa balada agora Pra curtir a balada? Não, pra gravar Qual a chance? Depois a gente vai voltar Cala a boca Eu tô tentando gravar e vocês caem Mano, esses caras não tem respeito por uma gravação Vem fazer gravações aqui na Shed É 9 horas da noite Ainda a balada nem abriu Se a gente fizer as gravações aqui na Shed A gente vai comer e depois voltar pra curtir a balada a uma hora da manhã Só tá me ensinando como é que eu gravo o vlog, tá ligado? Porque pra mim é uma coisa um pouco difícil Então acompanha aqui e acompanha lá, tá ligado? Então... Caralho Corrida Nossa, quase que eu quebrei uma cadeira agora Não ia ter dinheiro pra pagar, eu tenho certeza Eu também quero, eu também quero Senta aqui, senta aqui, senta aqui Eu também quero Estou empurrado Posso, posso te empurrar? Torna a boca A gente caraOH É um parque Agora uma ideia É um parque E esse foi mais um quadro de cabeçalando few as pessoas Sabe o que está parecendo? Agora o David, então vamos lá para o Davi, depois para o Magre, depois para o Carlos. Vai abaixar devagar. Boas gravações, a gente veio para a praia. Só mata animada. Aqui tem líderes de torcida também. Não estou entendendo mais nada, mano. A gente veio para a praia só para dar uma relaxada, porque a gente está cansado de ficar gravando o dia inteiro. E do nada vai ter um casamento. Olha aquilo ali, dois retardados correndo. O Davi e o Vini correndo que nem dois doidos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, caralho. Tenha uma de ondas, caralho. Olha lá, sai lá! Aê! Joveu o bairro, caralho! Ô, não fala palavrão não, meu canal é Feminine Friends. Estamos aqui hoje para celebrar a união de Gabriel e Karina. E desde já que sejam muito felizes e se amem cada dia mais. Gabriel, você aceita Karina como seu legítimo esposo? Karina, você aceita Gabriel como seu legítimo esposo? Até que a morte separe. Pode beijar a noite! Amém! Hamos pra cá. Um! Um, dois, três... Sauragué, 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 sauragué. Isso. Raspain e agora Rai Spain. Pênis. Foi o que você falou? Eu não falei pênis. Foi porque eu ouvi, desculpa. Hoje já tá assim. Já chegou no Rai Pênis. Já chegou no Rai Pênis. Isso tudo é preguiça de andar, gente. O aranha... A cara da... A cara da gente feliz. Olha lá o coelhinho. Olha o coelhinho. Olha o coelhinho. Olha lá. Ô caralho. Eu filmei isso.